Coragem, garra, dedicação. Polícia Militar, senhor Lado Marina, boa tarde. Com estes requisitos há 30 anos, elas reforçam o trabalho da Polícia Militar em Santa Catarina e mostram que são preparadas para enfrentar qualquer desafio, principalmente quando o assunto é manter a segurança da sociedade. Tem alguma coisa aí no seu corpo? Em Santa Catarina, atualmente, as mulheres compõem um efetivo de 589 policiais na ativa. Um contingente que começou pequeno, do ideal de quem não se intimidou por ser a minoria, mas, obstinadas, deram início a um ciclo de importantes conquistas dentro da corporação. Uma iniciativa pioneira que quebrou uma tradição de 150 anos de exclusividade dos homens na Polícia Militar. Em fevereiro de 1983, pela Lei Estadual 6.209, foi criado o primeiro pelotão de Polícia Militar Feminina em Santa Catarina. E muitos não acreditavam na capacidade da mulher efetivamente atuar na segurança pública. E por alguns dias manteve-se essa dúvida. Até que na Conselheiro Mafra, numa manhã, um batedor de carteira abordou uma pessoa, conseguiu tirar a carteira e correu. Por coincidência, as policiais femininas foram acionadas, pegaram o ladrão, derrubaram, algemaram e o conduziram na sua viatura. A primeira viatura da Polícia Militar Feminina era uma Fiat Panorama. Em todos os jornais foi manchete, as rádios divulgaram. E a partir daí, ninguém mais duvidou da capacidade da mulher atuando na segurança pública. Em junho de 1983, após a seleção das candidatas, teve início o primeiro curso de formação de sargentos femininos e o curso de formação de oficiais. Na busca por um aumento no efetivo, posteriormente foi criado o curso de soldados e cabos. Recebida a missão do comando-geral, o Pacheco, na época eu era ajudante de ordens dele, e nós, então, fomos para essa tarefa especialíssima na Polícia Militar de comandar uma tropa feminina. Aí fomos a Minas Gerais, São Paulo, buscar a experiência. Quando retornamos, o comandante perguntou, o que você acha? Buscamos uma sargenta ou permanecemos assim? Eu digo, olha, vamos caminhar com a experiência que nós adquirimos e vamos partir firmes para esse desafio. Então, iniciamos o curso com as 31 moças, na Academia da Polícia Militar, foi criado um espaço especial para elas. E durante esse período, nós tivemos assim muita alegria, fomos muito felizes nesse trabalho. O ano de 1988 é marcado pela conquista da creche para os filhos das policiais militares. Em 1992, é criado o Programa Preventivo do GRAP, Grupo de Apresentação para o Público Infantil. Em 1993, após inúmeras solicitações, começa a interiorização de pelotões de Polícia Militar Feminina em Santa Catarina. Dezembro de 1998 representa um marco para as mulheres da carreira militar. É aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a unificação dos quadros da Polícia Militar, garantindo os mesmos direitos para todos os policiais, sejam homens ou mulheres. Essa aprovação da Assembleia Legislativa representou também uma união de todas as policiais militares femininas da época que se uniram para conquistar esse direito. E esse direito acabou trazendo para nós uma grande vantagem na nossa carreira, que foi realmente poder ocupar todos os postos e graduações e todas as funções previstas por lei na corporação Polícia Militar. Ou seja, os nossos direitos e deveres passaram a ser exatamente os direitos e deveres que os nossos colegas policiais masculinos. Então, sem dúvida que isso permitiu um grande avanço para a mulher policial militar, como para todas as mulheres de Santa Catarina e até mesmo do Brasil. Se vitórias e conquistas marcaram a trajetória da policial militar catarinense, preconceitos e dificuldades também não faltaram. Naquela época, realmente era um sonho, nós éramos muito jovens, não havia policiais femininos em Santa Catarina. Então, um dos desafios para mim foi o cabelo. Cabelo longo, a gente teve que cortar muito curto, tipo Joãozinho. Então, foi o principal desafio, um dos, porque tiveram muitos, principalmente por ser uma corporação masculina. E na época, a gente superou, superamos, tentamos demonstrar com muita determinação o nosso trabalho. E estamos aí, nos 30 anos, conquistamos o nosso espaço. Foi uma grande honra e uma grande responsabilidade entrar numa instituição que, depois de 150 anos, admitia pela primeira vez mulheres nas suas fileiras. Nós fomos muito bem recebidas, tivemos a compreensão dos homens em todas as atividades, principalmente porque nós tínhamos muitas atividades militares que exigiam esforço físico. Então, nós tivemos o apoio dos homens nessa situação. E assim seguimos durante a academia militar e depois, mesmo na própria instituição, nos trabalhos, como iniciamos como profissionais de segurança pública, depois de formadas. Fomos muito bem recebidas e pudemos dar a nossa participação, pudemos mostrar o nosso trabalho e ter esse trabalho reconhecido também pelos homens e pela sociedade. Hoje, a policial militar feminina tem muito a comemorar. Sem distinção de sexo, dentro da corporação, elas atuam em todas as áreas. Seja nas operações policiais, no atendimento a crianças e adolescentes, calamidades públicas, radiopatrulhamento, no trânsito, na administração e também no serviço de inteligência da PM. Mas engana-se quem pensa que igualdade de gênero aqui são apenas palavras. Nos treinamentos de rotina, homens e mulheres são submetidos às mesmas atividades. Privilégio é algo que não existe no dicionário militar. Disciplinadas, ágeis e bem treinadas. Elas sempre acertam o alvo. E consolidam a atuação feminina nas fileiras da polícia militar, com admiração e respeito de todos os integrantes. A vinda das mulheres para o nosso meio foi de extrema importância e relevância para a melhoria do trabalho realizado pela polícia militar. Ao vir para o interior dos quartéis, a mulher trouxe o seu jeito de ser e humanizou de uma forma muito marcante as relações entre os diversos integrantes da nossa corporação. Por isso, eu quero parabenizar a todas aquelas mulheres que foram as pioneiras da nossa companhia de polícia feminina e dizer que, graças a vocês, a polícia militar tem evoluído de uma forma muito significativa na realização do seu trabalho de proteger as pessoas e o patrimônio das pessoas. Muito obrigado pela existência e trabalho de cada uma de vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto